Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca, querida Mesmo que de mim tu te ausente Te amarei Toda a vida Mesmo que não venha um passarinho Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei Vida minha E verás Que será Minha vida sem o teu querer Porque eu já te dei Minha vida, minha alma e meu ser Mesmo que não haja esperança Mesmo que esse amor só me castigue Juro que eu não quero te esquecer Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que tu sejas Mesmo que tu sejas meu martir Te amarei Mesmo que tu sejas meu martir Mesmo que eu não vou te esquecer Minha vida sem o teu querer Porque eu já te dei Minha vida, minha alma e meu ser Amém